Eu, Cleiton e Denise, seremos os mestres de cerimônia. É com muita alegria que hoje estamos aqui para celebrar não apenas a evolução da dança nacional e internacional, mas principalmente o desenvolvimento desses nossos jovens, por meio da valorização da dança como uma manifestação cultural e corporal. Dança é interação, é instrumento de comunicação, não apenas consigo, mas com o todo ao nosso redor. Dançar relaxa, estimula alegria, concentração, disciplina e foco. Afinal, todos perceberam o quanto é importante prestar atenção para aprender o passo, não é mesmo? E ao final dos ensaios, os alunos também notaram o quanto é gratificante saber o que conseguiram superar seus próprios limites. Não apenas na coreografia, mas também na socialização que esses movimentos provocam. Dançar é uma arte e é inegável que é mais feliz quem dança. Então, vamos aproveitar o dia de hoje para fazer que todos se lembrem que é possível sim aproveitar a vida em diversos ritmos. Mas dá a querer. E aí, Clayton, com que década começaremos? Começaremos com 1960, década de 1960 e a turma do primeiro filme apresentará. E aí, Clayton, com que década começaram a escrever, o que acaba sendo a música brasileira? E aí, eu vou falar de novo, que vai ser mais feliz, mas já é uma coisa que é muito feliz. Tá conseguindo pegar? Vamos, eu vou falar de novo. Sim, eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo, que eu vou falar de novo. Esse disco inspirou algumas músicas brasileiras, que adotaram ouvir uma guitarra, com muito som de bateria e de guitarra. Entre os estilos que movimentam a dança dos anos 60, temos Stroll, que se representa o termo muito modenta, no estilo twink, em que os caras dançam um diferente para o outro, e normalmente nos segundas mãos, como na teoria das danças antigas. Quanto ao vestimenta, a década de 60 contou com a vinda dos famosos vestidos do vinho e do capézio. Ele trampa de bolinhas, de pistas, florais, geométricas, pontas da arcaia, sapato, boneca, entre outros. Além disso, também é nessa época o intenso dos budistas, ídolos e da jaqueta de couro. A turma ouviu começar músicas brasileiras e internacionais, não só para mostrar a diferença de ritmo e estímulo entre elas, mas também para provocar uma nostalgia naqueles que viveram a época e escutaram essas músicas maravilhosas. A turma ouviu começar músicas maravilhosas. Quem é que gostava das músicas dos anos 60? Agora, chega essa explicação e vamos chegando, porque... A turma ouviu começar músicas maravilhosas. ... ... A turma ouviu começar músicas maravilhosas. 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 ... ... ... ... ... ... Ainda me busquear, me tomei e escureci. O comando no que eu, na verdade só, hoje só quero... A luz do luar, como um barulho de luz. A luz do luar, como um barulho de luz. A luz do luar, como um barulho de luz. A luz do luar, como um barulho de luz. A luz do luar, como um barulho de luz. A luz do luar, como um barulho de luz. A luz do luar, como um barulho de luz. O que é isso? 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 O que é isso?